Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento Magazine Luiza. Tudo o que você imagina tem no Magalu. Via Sol Energia Solar. Soluções em geração e economia de energia. Que bom estar na sua companhia mais uma vez. Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Entra no ar a partir de agora aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. E vamos começar do nosso programa de uma forma bem animada. Pois estamos aqui em mais uma edição do tradicional Arraiá do Gandolfo. Promovido pelo Colégio Gandolfo. E realmente a festa está muito prestigiada. E eu vou mostrar um pouquinho disso tudo e muito mais. Então roda a vinheta. Olha, para mim é uma alegria começar o nosso programa dessa semana aqui diretamente de mais uma edição do tradicional Arraiá do Gandolfo. promovido pelo Colégio Gandolfo. E tem como diretora minha amiga Elaine Gandolfo. aqui no Vila Eventos. Cada vez maior essa festa, hein Elaine? Oi Anderson. Nossa, olha. Eu falo assim que é muita emoção ver tudo isso aqui pronto. Que é um trabalho feito durante anos. E aí a gente vai resgatando a cultura da festa junina. Trazendo as famílias para conviver. Para trazer as crianças. Para a gente fazer um ambiente bem familiar. Certo, Elaine. E vai rolar muita coisa por aqui hoje, não é? Já está rolando o trio Silverado. Vamos ter as apresentações desde o berçário até o ensino médio. E para finalizar, a banda Relô Rolô. Virou só? E aliás, vamos comentar um pouquinho da decoração. Que todo ano surpreende a todos, não é? Eu tenho que agradecer imensamente a Célia Maza. Ela que sempre está me ajudando. E assim, a gente procura fazer coisas com os alunos. E a decoração é feita praticamente pela escola. E além das apresentações musicais. Das apresentações dos alunos. A criançada está divertindo. Num mini parque ali, não é? Isso, a gente fez um play. Com passaporte. Num preço acessível para as crianças. Vai ter sorteio de uma viagem do IUDEU para o Guarujá. Tem patrocinadores sorteando vários brindes. Aliás, você falou em patrocinador. Eu vi também. Você está com muitos parceiros aqui. Inclusive, em uma praça exclusiva para alimentação. Isso, nós montamos uma praça de alimentação com os melhores, né? Então assim, tem para todos os gostos. Eu passei por lá, eu vi maçã do amor, pastel, sanduíche, pipoca. O que mais, Elane? Olha, eu tenho medo de esquecer. Mas tem Matheus e Rosária, do Zé, Santo Crepe, o milho. Tem a barraca da boa com todos os quitudes de festa junina. Tem o arado. Muito legal esse ano também. Tem muita coisa boa, hein? Certo, Elane. E é claro, agradecer sempre, eu acho que o Colégio Gandolfo aí, agradecendo aos pais, a todas as famílias que acreditam no colégio, que sempre fazem questão de vir aqui para tear e participar dessa festa, não é? É, tudo isso aqui só é possível devido aos pais, né? Os pais que colaboram, as crianças que vêm, que participam. Então é um evento maravilhoso. E aproveitando, a Elane está correndo aqui. Mas só mais um pouquinho, Elane, conta para a gente. Agora entramos no mês de julho. Como que está o colégio? Novidade, né? Julho, matrículas abertas, no espaço novo. Educação infantil com espaço verde, com animais. E a gente inaugura nossas matrículas agora, a partir da próxima semana. Preço acessível, convido o pessoal a ir lá conhecer o nosso colégio. Para quem não conhece os papais aí que estão nos assistindo, começa a partir de que idade? A partir de, no mundo mágico, a partir de quatro meses até quatro anos. O Colégio Gandolfo começa com três aninhos e vai até o ensino médio. Olha, então fica aí a dica. Aliás, para você que não conhece, quiser conhecer toda a estrutura, corpo docente, o telefone do Colégio Gandolfo está aqui na tela, é só ligar lá, ajando um horário, que eu tenho certeza que vocês vão ser bem recebidos lá no Colégio Gandolfo, não é, Elane? Isso, e ficou muito fácil para os pais, porque o colégio novo ficou agregado ao colégio atual já. É tudo de bom, Elane. Prazer estar com você mais uma vez. Obrigada, curte bastante a festa. Vão lá, conheçam o Colégio Gandolfo. Obrigada. É isso aí, vamos curtir a raiá do Gandolfo. Atenção, mulheres de bom gosto, de franque região, acabamos de chegar aqui na loja Linho Italiano Moda Italiana, pois além de todos aqueles looks em linho, puro linho italiano, temos outras opções em confecção, não é isso, Débora? É verdade, nós aqui na Linho, acabamos de receber uma coleção de inverno, que está recheada de casacos, de tricôs com toque de cachemir, então tem assim, uma variedade de peças mais quentinhas também, além do linho e da seda, pura seda italiana. Você separou algumas peças, acho que podemos começar a mostrar. Eu separei uma calça, um exemplo, que é uma calça nossa de liocel, ela é um tecido que tem como composição um elastano muito marcante e muito confortável, tá? É uma calça liocel, que tem esses detalhes aqui no bolso, o bolso faca, ela é muito confortável, é uma querida nossa, e ela fica legal para usar com os tricôs, com essa coleção inverno que a gente acabou de receber. Está vendo que tem vários modelos. Sim, é isso que eu ia falar. Essa calça já tem com os detalhes na lateral. Essa tem esses pontos de luz nas laterais, a outra tem no bolso faca, o detalhe. Eu tenho também essa proposta aqui de calça, com esses pontos de luz em strass também. E essa calça é um conforto maravilhoso. Essa calça veste do 38 ao 46. Eu coloquei uma também com esses pontos de luz. Então, assim, são várias cores que a gente tem aqui na linha. Muito bom. E agora tem, olha... Uma proposta com a calça é o nosso tricôzinho. Esse tricô é uma sobreposição. Ele tem o toque de cachemir e, por baixo, é uma camisa de linho. Então, é um conjunto, três peças, camisa de linho, cachecol, mais o tricôzinho com toque de cachemir. Detalhe em renda. Com detalhe em renda guipir. Todo trabalhado em renda guipir. Está vendo? Nesse caimento. Várias opções de cores. Mais uma proposta quentinha da linha italiana. Muito boa a dica, hein? Então, atenção mulherada, hein? Olha só. Blusas? São blusas agora? Aqui é o nosso tricô. É o tricôzinho modal com toque de cachemir. Várias opções de cores. Ele é uma delícia no corpo. Super quentinho. Tem 120 de busto. Então, é uma peça que veste também do 38 ao 46. Bacana também essa diferença em estampas, não é? Estampas. São estampas variadas. Não é só essa estampa. Tem outro modelo também. Vem aqui na linha conhecer. É isso aí. E esse outro? Esse é uma proposta mais quentinha. Esse é o cachemir mesmo. Então, ele é mais grossinho. Ele vem com esse detalhe todo colorido, né? Uma proposta mais alegre, quentinha. E a outra? Todas eu estou trazendo aqui. É uma opção, né? Mas são várias cores nestes modelos que eu trago. Esse é com o nosso ponto pipoca. Coisa mais linda. É um casaquinho, né? Ele é um casaquinho com esse pontinho pipoca. Atrás não tem, só na parte da frente. Lindo. Ele é uma delícia no corpo. Uma delícia mesmo. Estão gostando? Não acabou ainda, não. Tem mais. E agora vocês vão ficar encantadas com os casacos, não é, Débora? Várias opções. Nós acabamos de receber todos os nossos casacos. Eles são todos made in Italy. São casacos que a gente não encontra aqui no Brasil. São confeccionados com lana cota italiana. Nesse modelo, com esse bordado, ele é mais alongado. Coisa mais linda. Confortável. Super quentinho. Essa proposta tem o capuz. Então, acabamos de receber. São diversas opções. Eu trouxe aqui algumas. Então, eu trago o modelo. Tem várias cores. Esse aqui também é uma delícia. Esse é um casaqueto também. Mas, está vendo que ele é todo em lã italiana. São várias cores. Eles são forrados também. Isso é legal. E são tamanhos grandes, não é, Débora? São tamanhos grandes. A média do busto dessas peças é 120. Então, aí custo... Olha que chique isso. Isso aqui, tem esse capuz. Esse capuz, não. Essa gola, né? E isso aqui é uma gola com pelinho artificial. Mas é... Como é que eu posso dizer? Assemelhando-se a um coelho, né? Pele de coelho. E ele tem o forro por baixo. Ele é quentíssimo. Super confortável. Está vendo? Forrinho. Várias cores. É uma peça que, só de olhar, você sabe que dura bastante, não é? Alta durabilidade. E além de você não encontrar aqui no Brasil. Ele é realmente italiano mesmo. Viram só peças exclusivas, aqui na linha italiana. Por isso, não perca tempo, venha para cá. Olha esse outro. Olha esse outro. Que lindo. Todo trabalhado. Lindíssimo. Conforto, não tem como não perceber. Só de olhar a peça. Então, nós estamos realmente com uma coleção de inverno incrível. Cheinha de novidades. Cheinhas de casacos. Dos mais diversos. Das mais variadas cores também. Então, a gente atende todas as estações do ano. É isso aí. Então, olha, fica a dica aí para vocês. Linho italiano, moda italiana. Que fica aqui na Avenida Rio Amazonas. Próximo ao Franca Shopping. Estacionamento fácil na porta. E é claro que a loja continua com aquelas peças incríveis também, não é? De puro linho italiano, de pura seda, das mais variadas cores, formas, com caimento único, super especial. E para os homens também. Ah, é verdade. Bem lembrado. Nós temos também para os meninos. Então, moda masculina é aqui no linho italiano também. Débora, a loja fica aberta de segunda a sexta e no sábado. Quais são os horários? De segunda a sexta, nós estamos das nove às dezoito. E aos sábados, das nove às quinze horas. Passa nem se for para tomar uma aguinha, tomar aquele cafezinho, aquele cappuccino. Um cappuccino delicioso a gente tem aqui, viu? A Marlene faz um cappuccino perfeito, tá? Tem cafezinho italiano também. Vocês todos estão convidados, tá? Então, venha para cá. Linho italiano em Franca. Você aí bateu aquela vontade de comer uma boa comida japonesa, de excelência e qualidade? Olha só, essa semana nós estamos aqui no Daniel Santraime em Ituverava. E é claro, vamos dar dicas aqui para vocês. Então, vem comigo. E é claro, vamos lá. E aqui estou eu, essa semana, eu falo com o meu amigo Oliver, aqui no Daniel Santraime em Ituverava. Prazer estar aqui com vocês novamente. O prazer é todo nosso, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Certo. Oliver, por aqui também o rodízio completo é o mais pedido? Isso, por aqui o rodízio completo é o mais pedido, porque ele tem mais de 200 opções. Temos vários sushis, inclusive os sushis tradicionais também tem os autorais, que são do Daniel Santraime, exclusivos. Tem as opções de pratos quentes, também temos as opções de sushis vegetarianos, as opções de carne, para quem não gosta muito de comida japonesa. Então, são muitas opções, porque como o Oliver disse aqui, são mais de 200 opções de sushis. Com os sushis exclusivos, os sushis autorais, os sushis vegetarianos e ainda de quebra, ainda tem carne. Gente, e qual é a carne? Fala para o pessoal de casa. Então, temos a opção de picanha e filé mignon com catupiry. E esse rodízio completo, você come tudo isso e muito mais à vontade. Então, você pode vir aqui, Daniel Santraime, em Tuverava. E claro, com certeza absoluta, pedir também rodízio completo, que caiu também no gosto do pessoal aqui de Tuverava. O pessoal vem aqui em peso, sempre, todos os dias, não é? Todos os dias. Olha, inclusive a casa funciona de segunda... Os dias são de terça a domingo. Tá. Aí, os horários de funcionamento no almoço são das 11 da manhã até as 3 horas da tarde. E depois, com o jantar, a gente começa às 6 da noite até as 11 horas da noite. Se o pessoal chegar aqui no almoço e pedir, rodízio completo também tem? Sim, temos também. Tá. E se o pessoal quiser consumir o rodízio completo em casa, temos as opções? Temos opções de rodízio delivery também. Olha. Várias opções. Olha só. E além, é claro, você vindo até o Daniel Sampraim em Tuverava, tem a opção dos pratos à la carte, não é? Exatamente. Para quem não gosta muito de comer, não tem muita vontade de comer várias coisas, tem a opção de você pedir separado, peças unitárias, os pratos todos individuais. Aliás, olha, o pessoal aqui, juntamente com o Oliver, com todos os sushis aqui, preparou algumas peças que fazem parte, inclusive, do rodízio completo. Vamos começar pela barca, Oliver. O que temos aí? Então, aqui temos algumas opções de sushis com camarão, com polvo. Temos aqui o Fusion. Temos o capa polvo. Aqui tem o polvo especial. Aqui de Caujoi, polvo especial. Nigiri, de camarão. Temos aqui opções com caviar, lula. Muito bom. E nas opções quentes, o que vocês prepararam? Então, aqui a gente tem o tepão de picanha, o tepão de filé mignon com catupiry, aí tem o bolinho de salmão, que é frito, né? E a opção de lula empanada. Essa é uma das opções aí que está dentro das 200 opções do rodízio completo. E combo tem por aqui, combinadinho também? Também tem uns combinados prontos. Para pedir através do delivery também? Sim, também. Tanto para consumo no restaurante, como para delivery. Viram só? Fica aí o convite mais uma vez para você vir prestigiar também Daniel Sampraim aqui em Ituverava. Lembrando que a casa aqui de Ituverava também continua seguindo os protocolos contra a Covid-19. Então, sejam sempre todos convidados, sejam sempre todos bem-vindos a essa casa incrível aqui, nessa cidade também, que é tudo de bom. E muito obrigado por nos receber por aqui, olha. Eu que agradeço. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. E lembrando, olha, que além do Daniel Sampraim em Ituverava, temos Daniel Sampraim em Franca, tem as duas unidades lá em Franca e ainda tem o Drive-Thru. Tem ainda em Ribeirão Preto e também em Orlândia. Daniel Sampraim está nas redes sociais e também você pode acessar o site do Daniel. Tem todos os endereços, todas as casas. Tem um cardápio, inclusive. E você pode também fazer o seu pedido por lá. www.danielssampraim.com.br E agora vamos falar de Agito. Pois a grande festa que irá comemorar os 15 anos da Feijoada do Pinheiro em 2023 está chegando. E com o total apoio da cerveja Spaten e da distribuidora Risate Companhia. E falando em cerveja, para quem não sabe, a Spaten é uma das primeiras por malte do mundo. E dona do seu estilo próprio, de cerveja. Spaten foi fundada em 1397 em Munique, na Alemanha. É criadora do estilo Munique Hells, com um sabor intenso de malte e fácil de beber. Dá só uma olhadinha nesse filme. Spaten, por um malte de Munique, desde 1397. Beba com moderação. Viram só? Vamos brindar com muita cerveja Spaten, baia distribuidora Risate Companhia. Geladíssimas. Na festa dos 15 anos da Feijoada do Pinheiro. Aliás, todos podem encontrar essa deliciosa cerveja em supermercados, bares, restaurantes e conveniências da cidade e em toda a nossa região. E falando em Feijoada do Pinheiro, o evento irá inaugurar uma loja física no próximo dia 11 de julho, no Franca Shopping, para a retirada dos kits, com a camiseta personalizada da festa e ingresso, para quem já garantiu na pré-reserva. E vale lembrar que a Feijoada do Pinheiro, esse ano, acontecerá no dia 12 de agosto, a partir das 13 horas, lá no Vila Eventos. E traz como atração principal o grupo de samba Demônios da Garoa. Mais informações? Basta entrar em contato através dos telefones que estão aqui na tela, que também são WhatsApp, ou pelo Instagram, arroba Feijoada do Pinheiro. Aproveita aqui para agradecer a todos que já garantiram suas mesas e ingressos. E também um agradecimento especial a Cerveja Spaten e ao estimado amigo Rizzati, da distribuidora Rizzati Companhia. E em breve, mais informações para vocês, por aqui. E agora nós estamos aqui na Clínica de Dermatologia e Medicina Estética, do querido Dr. Ricardo Bovo, que participou recentemente de um congresso muito bacana, aliás, o maior da América Latina. E, claro, viemos aqui para saber um pouquinho o que foi esse congresso, doutor. Isso. Muito obrigado pela sua presença aqui, novamente. O congresso foi um congresso internacional, que aconteceu na cidade de São Paulo. E ele abordou os novos tratamentos para faciais e corporais, com novos protocolos, novas expectativas. Nós estamos hoje muito avançados e com protocolos novos para tratamentos corporais, principalmente corporais. Com coisas que são seguras, que não são permanentes e que dão resultados muito bons. Certo. E deu para trazer novidade alguma coisa desse congresso, doutor? Deu, deu sim. Tem coisa nova. Muita coisa a gente já faz aqui no consultório. Mas a associação disso fez com que nós pensássemos em novos protocolos. Por exemplo, um protocolo de glúteo, associar nossos aparelhos com as aplicações de bioestimuladores injetáveis para dar volume, para fazer o boom boom up Brasil, que está super na moda. Protocolos capilares, fios de sustentação faciais para áreas que os bioestimuladores não fazem efeito. A gente consegue alguns fios de sustentação para melhorar, sem fazer cirurgia. E além desses protocolos que você citou, tem alguns outros que você poderia contar aqui para o pessoal de casa, que pode encontrar aqui também na sua clínica, doutor. Ainda mais nesse período de inverno, também é um bom período para fazer esse tipo de protocolo, não é? No inverno, a gente sempre ressalta a importância dos tratamentos para manchas de pele, para poros abertos, com os peelings, os lasers, os cuidados com ácidos mais potentes, para tirar aquela marquinha, aquela cicatriz de acne, que durante todo o ano, às vezes, não pode fazer por causa da exposição solar. Essa é a melhor época para fazer isso. Além dos lasers, a gente trabalha com as hormonizações faciais e corporais. E o capilar, que tem sido uma grande procura hoje, e está vindo novidade de capilar. Olha só que beleza! Bom, e para fazer algum desses protocolos, doutor, é preciso fazer uma avaliação antes? Eu gosto, eu gosto de conhecer a pessoa, conhecer a queixa, o protocolo tem que ser individualizado, a pessoa tem que falar o que ela gosta, o que ela procura, e dentro da expectativa dela, o que a gente consegue oferecer, para que consigamos entregar um resultado satisfatório. Muito bom, então fica aí a dica para vocês. E, doutor, onde fica aqui a sua clínica? Nós estamos localizados na Saldanha Marinho, 2375, no bairro São José, em frente à Unimed, a preventiva. Certo, e lá no Instagram está como, arroba? Ricardo Bovo Dermanto. O Ricardo sempre coloca todas as novidades por lá. Então fica aí um convite para vocês também vir até aqui, conhecer um pouquinho mais do trabalho do querido, doutor Ricardo Bovo Junqueira. Prazer em estar aqui com você mais uma vez. Obrigado, Anderson, sempre um prazer, estamos sempre com portas abertas, e sempre com novidades para todos nós. Olha, começando o mês de julho com lançamentos em todas as lojas do Boticário de Franca e região. Ao meu lado está a Camila para contar aí para vocês. Isso mesmo, um super lançamento. Vocês já não param de ver tantos lançamentos do Boticário, né? E a gente gosta. Com certeza. Então agora veio para implementar ainda mais a linha de Glamour, Glamour Midnight, gente. Aquele realmente, aquele mistério hipnotizante à noite. Então é uma fragrância instigante, aonde ela tem até mesmo amber, castanha. Então venha para cá para você conhecer esse super lançamento, que também lança juntamente o desodorante corporal, para ajudar a intensificar ainda mais essa fragrância. Que legal. E é uma fragrância feminina? Isso é uma fragrância toda sensual, mais feminina. Mas você que se identificar com essa fragrância, realmente vale a pena você utilizar. Para todos. E é claro que também temos essa semana Botic Promo. Isso mesmo, gente. As férias chegaram, né? Então realmente a gente vai viajar com a família, praia, sol. Não podemos esquecer do Protetor Solar, gente. Nós temos esse super lançamento, Botisan, que realmente tem de 30, 50, 70, o fator solar, tanto para o rosto, quanto o corporal. Então venha para cá para se proteger nessas férias. Não só para usar nas férias, como esse produto tem que usar o ano inteiro, diariamente, não é, Camila? Isso mesmo, gente. Que é muito bom. Com certeza. E a tecnologia dele, gente, é uma tecnologia super diferenciada. É uma tecnologia alemã. Então realmente é aquele produto que vale carregar dentro da bolsa. E não acabou não. Quer mais lançamentos? Nós temos por aqui, não é, Camila? Com certeza. Um super lançamento, gente. Que a linha MET já é um grande sucesso. Nós que já utilizamos, já aprovamos. E agora a linha está passando por novas embalagens também, novos conceitos. E vale a pena você ficar por dentro dessa e de muitas outras reformulações. Agora a linha MET, ela vem com uma nutrição regeneradora. Então para aqueles fios elásticos, né? Então que a gente tenha uma certa dificuldade a achar o produto certo para a gente fazer a utilização, agora você vai encontrar. Então uma linha super maravilhosa, onde ela vem shampoo, condicionador, a máscara também. Então venha para cá. E esse super lançamento, ele já está com desconto progressivo. A partir de dois produtos, você já tem 20% de desconto. Aliás, muito mais nutrição e brilho. Com certeza, gente. É aquele cabelo realmente para você chegar chegando nos lugares e o pessoal perguntar, qual produto que você utiliza? E realmente você vai falar, o Boticário, porque deu match. Para os homens também, hein? Não é, Camila? Isso mesmo. Os homens não podem ficar de fora, gente. Esse super lançamento vale para vocês também. Essas foram as dicas do Boticário dessa semana. Obrigado, Camila. Eu que agradeço você, Anderson. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Já entramos no mês de julho e nós estamos aqui no Rafa Super Varejão. Três lojas em Franca. Mês de férias da criançada que não para de ter fome em casa agora, não é, Dani? Isso, tudo bem, gente. Tudo bem. Isso mesmo. E o Rafa, como sempre, está aqui acolhendo a criançada, socorrendo os pais. Está aqui prontinho esperando vocês com o nosso banquete, gente. A criançada está com fome toda hora. Toda hora. E para estar recebendo as visitas também de férias, né? Certo. A começar por essas frutas que são realmente selecionadas e de altíssima qualidade. Isso, escolhidas pelo próprio Rafael, selecionadíssimas, fresquinhas, repondo aqui nas bancas todos os dias e também os nossos lanchinhos naturais, né? Ai, Anderson, esses lanchinhos são divinos, né? E esses lanchinhos naturais podemos encontrar sempre por aqui, Dani? Sim, também podemos fazer encomenda para estar recebendo na sua casa ou estar passando aqui na loja para estar retirando. Certo. Temos frutas picadas já? Isso. É uma inovação do Rafa, né? Que é a melancia e o abacaxi já selecionado, picadinho, higienizado, né? Para praticidade das mães aí, no corre-corre do dia-a-dia. Aliás, também tem um mix de frutas picadas, como nós já dissemos, no copinho. Olha-se que com o garfinho, prontinho, hein? Isso, para socorrer, né? As mães atarefadas, as crianças que estão em casa. E a gente, no dia-a-dia do trabalho também, também fazemos porções pequenas e a gosto do cliente, essas frutas. Para manter a dieta também, viu, Dani? E esses sucos naturais, que é o máximo, hein? Ah, e os detox. Essa linha naturais é minha paixão, né? Feita, todas as receitas pela Ariana, elaboradas por ela, né? E testadas pela gente e aprovadas pelos clientes. Certo, Dani. Estou vendo ali um mix de amendoim. Isso, eu preparei esse mix de petisco, para a gente estar recebendo as nossas visitas em casa, está correndo aqui no Rafas. Os amendoins, a nossa parte de naturais e farinhas que a gente tem aqui também, que é imensa e extensa. Aliás, você falou de petisco, eu lembrei daquelas tábuas de frios também, a qualquer tamanho, né? Isso, tábuas de frios por encomenda, a qualquer tamanho. Também recheamos os nossos pães de metro. Os nossos pães são feitos pelo Brasil, que ele é treinadíssimo nessa parte de pães. E esses pães são fermentação natural, viu gente? Um pão de metro e tem vários tipos de recheio? Sim, o cliente escolhe os seus recheios e também os pães. Temos multigrãos, o pão italiano, o pão com queijo, a baguete. Então, é uma imensa linha de pães. Viram só? Você pode vir aqui no Rafas Super Varejão. Aliás, estamos aqui na loja do Ângela Rosa. Mas tem o Rafas lá na Ponte Preta e também tem o Rafas lá no Jardim Francano. Ou se não, você pode entrar em contato através desse telefone que está aqui na tela e fazer o seu pedido. E não esquecendo também das sobremesas, dos doces, que é de encher os olhos e dar água na boca, não é? Isso, a nossa confeitaria é divina. A nossa parte de açougue, viu gente? Pode estar ligando aqui ou fazendo a sua encomenda, que os meninos preparam a carne todas temperadas para vocês, viu? Ô Dani, eu tô vendo, é pudim de quê ali? Aquele pudim, que tá brilhando, é de leite condensado. Estou de olho nele. Ô, também temos um tortolete de castanhas fitness. Temos também a nossa Samanta recheada. E essa linha de confeitaria é só um terço, um mínimo do que tem aqui no Rafas, gente. Viram só? Só pra fechar, Dani, tô vendo um patê ali também. Sim, a gente fazemos patê por encomenda, patê vegetariano, patê de frango, essas bisnaguinhas e o pão de queijo, que o nosso pão de queijo é puríssimo mineiro, ai. Mineiro, ai. E essa torta de chocolate aqui? Essa torta de chocolate, ela é de castanhas e nozes, perfeitamente, divinamente suculenta. Que delícia! Então, lembrando a você aí de casa, que Rafa Super Varejão, três lojas em Franca. Tem a Dani, que está aqui na loja do Ângela Rosa. Tem a Selma no Jardim Francano. E lá na loja da Ponte Preta, quem está por lá? A Kelly e a Cleo. As duas gerentes e todos os funcionários esperando vocês de braços abertos, viu, gente? E não esquecendo, mais uma vez que não der pra vir até a loja do Rafas, você pode fazer a sua compra, o seu pedido aí no conforto da sua casa, através do WhatsApp, não é, Dani? Isso, do WhatsApp e do nosso site, gente. No celular, você dá um clique lá, ó. As meninas separam tudo higienizado, embaladinho e na porta da sua casa. Adorei rever você. Eu amo mais ainda, gente. Vem pro Rafa, Super Varejão. Vem pro Rafa. Nesta quarta-feira, dia 21 de junho, começa oficialmente o inverno. E nada melhor que também se aquecer com um bom vinho, um bom queijo. Por isso, eu estou aqui na Fórmula Express. Ao meu lado está meu amigo Ricardo, pra dar dicas pra vocês aí de casa, não é? Temos muitas dicas, viu, Anderson? Dicas em vinho, em queijos, como você disse. Em taças, inclusive, fundir, tudo pra aquecer o seu inverno com sabor e qualidade. Gente, são muitas opções em vinhos e em queijos também. Mas vamos começar por três que separamos aqui hoje, Ricardo. Qual seria o primeiro? Ó, o Malbec, que é esse aqui argentino, é uma uva que se adaptou, é uma uva francesa, se adaptou muito bem na Argentina, na região de Mendoza. A melhor uva hoje, Malbec, é da Argentina. E esse aqui é um conchitouro argentino, então maravilhoso, combina muito com os queijos. Tem esse aqui também, que é o Merlot, também combina muito bem com o queijo, né? E pra quem quer fazer uma massa com molhinho branco, um risotinho, tem o Chardonnay branco, que é muito apreciado nas grandes culinárias, e você pode comprar ele aqui. Por quanto? Quanto? R$ 25,99. Pode procurar em qualquer lugar em Franca, que nessa qualidade, vinhos importados chilenos e argentinos por R$ 25,99, não vai achar não, viu? Corra pra cá, na Fórmula Express. Lembrando, temos, claro, outras opções de vinho, outras uvas, é claro. E é claro, olha, como vocês podem ver aqui, ó, é só escolher aquele que você mais gosta. E pra acompanhar o vinho, claro, como o Ricardo falou, temos as taças, não só nesse estilo aqui, ó, temos outros estilos também, e pra acompanhar os queijos, Ricardo, que é tudo de bom também, não é? É muito bom. Falando só um detalhinho sobre as taças, Anderson, por que que uma taça de vinho, ela é grande assim, e na maioria das vezes as pessoas colocam só um pouquinho de vinho? É pra liberar todo o olfato que o vinho tem, o tanino que ele tem, pro sabor ficar mais presente no paladar, né? Por isso que não enche uma taça de vinho, põe só um pouquinho pra dar bastante liberação de sabor, né? Nem de espumante também. Nunca se enche uma taça, hein, gente? Exatamente, né? É diferente de cerveja, que merece uma taça cheia, bonita, com dois dedos de colarinho, pra preservar também o sabor. No vinho, não. O vinho você põe só um pouquinho, pra ele preservar, não só liberar o sabor, o cheiro, isso, exatamente, os aromas, mas também pra ele manter uma temperatura ideal pra se beber, né? Porque o vinho tem uma temperatura correta, os espumantes também, pra se tomar, e aí ele, as papilas gustativas estarem bem adaptadas ao sabor que vai ser ingerido. Fica a dica. É, fica a dica. Agora falando um pouco de queijo, né? Nós estamos fazendo aqui na fórmula um especial de queijos, né? Uma especialidade pra os vinhos é os queijos, e nós estamos com uma semana ou um mês inteiro com vários queijos, e nós pegamos alguns diferentes. Alguns que a gente já tem, que é o Gorgonzola, da Scala, que é muito apreciado. O Bri, o Bri com mel. Muita gente gosta. Recebemos o Reino, da Lara, e esses dois da Presidente, que é... Esse aqui é o Gruyê, e esse aqui é o Gouda. São queijos mais... de sabor mais intenso, né? Assim como esse da Scala, que é o Parmesão, que é muito apreciado. São queijos diferentes, inclusive aqui na fórmula, estamos recebendo agora, há pouco tempo que nós começamos a receber principalmente esses mais especiais. O Bri e o Gorgonzola, o cliente que já esteve aqui, já tá acostumado a levar, porque a gente sempre tem, né? E uma outra coisa que a gente tá tendo aqui também, principalmente pra essa época do ano, são os fundis. Então, é fundi pronto, como que funciona isso? É só colocar lá na panela, se você não tem aquela especializada pra o fundi, pode ser feito em qualquer frigideira. E aí você coloca num prato, ou mantém ela aquecida numa frigideira, e ele vai dar certinho pra você fazer o fundi. Esse de Gorgonzola, esse aqui é o normal, né? O fundi de queijo, esse aqui tem Gruyê, e esse aí que é de parmesão. E temos outras opções aqui na loja, inclusive, né? Se você vier aqui, temos outras opções também de fundi, inclusive de chocolate também, viu? Chocolate também combina com vinho. Combina muito com vinho, né? E tudo isso, Anderson, você encontra aqui na fórmula, e se você precisar de alguma orientação, a gente pode te ajudar também a você fazer a melhor escolha de vinho, pra combinar com o melhor queijo, com as melhores taças, e aí a pessoa fica pra sua conta. Virou só? Fica a dica então pra vocês. Fórmula Express aberta todos os dias. De qual horário? 8 da manhã, às 10 da noite, vai ter sempre alguém aqui pra te receber e te ajudar. Obrigado pela dica, Ricardo. Muito obrigado, Anderson. Venham aproveitar. É isso aí. Fórmula Express, aqui no Complexo do Posto Galo Branco. E nós acabamos de chegar aqui na rotisseria Fogo Vivo, que fica aqui na Avenida Elisa Versólogos, em atrás do Sesi Franca, e ao meu lado está o Chef Sabino, pois essa semana vamos dar um destaque especial para a costela, aqui Fogo Vivo, que é realmente sensacional. Chefe, conta pra gente desse prato incrível que o Fogo Vivo oferece. Anderson, essa aqui é a nossa famosa costela. É um kit costela pra família, você que quer trazer sua família, deliciar essa saborosa costela nossa. Ela tem de 10 a 12 horas de duração na churrasqueira, então ela fica mesmo um espetáculo de costela. Então vale a pena você experimentar. Certo. E como que essa costela é preparada? Ela vai no tempero do chefe, embalada num papel solofane, e a gente deixa ela na churrasqueira, descansando por 10, 12 horas, até ela chegar no ponto. Olha só, é a costela mais saborosa e macia da cidade. Vocês não estão entendendo, é muito boa mesmo. E olha só, através das imagens aí, vocês estão vendo, essa costela, ela vem acompanhada de mandioca. Tem a costela, mandioca, tem os acompanhamentos que são vinagrete, a farofa e o arroz branco. Certo. Esse kit costela, você pode encomendar e retirar aqui na Rodisseria Fogo Vivo, não é? Sim, você pode estar encomendando, que a gente prepara pra você, você pode estar vindo e retirar, e pode pedir no delivery também, que a gente entrega. Então, viram só a dica pra vocês? Então, olha os contatos aqui da Rodisseria Fogo Vivo, está aqui na tela. Tem o app também, você pode pedir essa costela deliciosa, aí no conforto da sua casa também. E também pode consumir em qualquer casa do Grupo Fogo Vivo. Em todas as casas do Grupo Fogo Vivo, você pode encontrar essa costela aqui, que é realmente incrível. Fica a dica aí pra vocês. E na verdade, dá pra comer de duas a três pessoas, não é? Sim, Anderson, muito bom. De três a até quatro pessoas conseguem comer ela, que é muito, muito saborosa a costela. Vale a pena, viu? Certo. Chefe, e essa costela, as pessoas podem encontrar todos os dias, tanto aqui na Rodisseria, quanto também nas outras casas do Grupo Fogo Vivo? Sim, Anderson, todas as casas do Fogo Vivo tem a costela, todos os dias. Gente, o cheiro aqui é muito bom. Eu, claro, vou provar daqui a pouco e convido você também, já peça a sua costela Fogo Vivo. Olha, obrigado por nos receber aqui, viu? Obrigado a você, Anderson. Fica o convite. Tem embalagens e muito mais no shopping da sua empresa. Essa semana nós estamos aqui mais uma vez para dar destaque em alguns produtos que estão com preços incríveis, mas somente essa semana, não é isso, Gabriel? Somente essa semana, oferta relâmpago. Temos aqui o pano multiuso com 600 panos, apenas R$ 75,90. Marmitex de isopor, tamanho médio, 750 ml, com 100 unidades, apenas R$ 27,90. R$ 27,90? Quantas unidades? 100 unidades. Olha só que incrível. Incrível esse valor. Fita adesiva 100 metros para levar a caixa fechada com 80 rolos. Cada rolo vai sair por apenas R$ 4,99. É isso mesmo, R$ 4,99. Lembrando que é somente essa semana. Somente essa semana. E sacola econômica, leitosa, que a maioria dos mercados utiliza, com mil unidades, gente. Vai sair apenas R$ 43,99. Nossa, que beleza. R$ 43,99. Só semana que vem. Muito bom. E nessa caixa? Aqui temos o guardanapo embalado em sachê, que é mais higiênico para os comércios. Ele vem com 2 mil guardanapos e sai apenas por R$ 89,90. Viram só? Esses são os produtos que estão com preço bom essa semana. Lembrando que a Tembalagens e muito mais cobre qualquer valor da cidade, não é? Qualquer valor. E ainda dá 5% de desconto. Não deixe de conferir. Vem para a Tembalagens. Lembrando que aqui a Tembalagens oferece cerca de quantos produtos? Mais de 6.800 itens à pronta entrega. Lembrando que não é somente para empresas, mas também para as residências, não é? Com certeza. Pessoa física e jurídica. Até porque também temos muitas opções em material de limpeza, desinfetante, não é, Gabriel? Sim, diversas opções. Higiene e limpeza, que é a loja mais completa de Franca. Gabriel, a Tembalagens funciona quais dias e horários? De segunda a sexta, das 8 às 18, de sábado, das 8 da manhã à meio de meio. Lembrando que fazemos qualquer negócio por aqui. Você que ainda não conhece, venha para a Tembalagens e muito mais. Recém-inaugurada aqui em nossa cidade de Franca. E um endereço muito fácil, que é na Rua Bahia, quase de esquina, com a Avenida Brasil. Qual o número aqui? 10-5-1. E estacionamento fácil, não é? Muito fácil. Aproveite também e siga a Tembalagens nas redes sociais e o telefone também está aqui na tela. E agora vamos falar de Agito. Pois a grande festa que irá comemorar os 15 anos da Feijoada do Pinheiro em 2023 está chegando. E com o total apoio da cerveja Spaten e da distribuidora Risate Companhia. E falando em cerveja, para quem não sabe, a Spaten é uma das primeiras por malte do mundo. E dona do seu estilo próprio, de cerveja. Spaten foi fundada em 1397 em Munique, na Alemanha. É criadora do estilo Munique Hells. Com um sabor intenso de malte e fácil de beber. Dá só uma olhadinha nesse filme. Não, 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 não. Apreciei com moderação. Viram só? Vamos brindar com muita cerveja Spaten by Distribuidora Risate Companhia. Geladíssimas. Na festa dos 15 anos da Feijoada do Pinheiro. Aliás, todos podem encontrar essa deliciosa cerveja em supermercados, bares, restaurantes e conveniências da cidade e em toda a nossa região. E falando em Feijoada do Pinheiro, o evento irá inaugurar uma loja física no próximo dia 11 de julho, no Franca Shopping, para a retirada dos kits com a camiseta personalizada da festa e ingresso para quem já garantiu na pré-reserva. E vale lembrar que a Feijoada do Pinheiro, esse ano, acontecerá no dia 12 de agosto, a partir das 13 horas, lá no Vila Eventos. E traz como atração principal o grupo de samba Demônios da Garoa. Mais informações? Basta entrar em contato através dos telefones que estão aqui na tela, que também são WhatsApp, ou pelo Instagram, arroba Feijoada do Pinheiro. Aproveita aqui para agradecer a todos que já garantiram suas mesas e ingressos. E também um agradecimento especial à cerveja Spaten e ao estimado amigo Risate, da Distribuidora Risate Companhia. E em breve, mais informações para vocês, por aqui. Olha, uma pausa agora aqui no cafezinho, para lembrar a todos da Cake Art. Pois com duas unidades, para quem não sabe, é referência em confeitaria em Franca. Por aqui se produz bolos, doces e sobremesas variadas. Atende também eventos de pequeno e grande porte, com bolo e doces finos para festas. Aliás, eu estou aqui, em sua unidade na Rua Goiás, em 1930, no bairro Santo Agostinho. Pois além dos produtos já oferecidos em sua primeira loja, lá no bairro Novo Mundo, o cliente conta com uma aconchegante e prestigiadíssima cafeteria, que oferece um ambiente agradável, elegante e climatizado. Com delícias que acompanham o café, tais como pães, pão de queijo, lanchinhos, salgados especiais, croissants recheados e bebidas. Inclusive, também é possível saborear por aqui doces finos, tortas e sobremesas para adoçar o dia. Além de todas as opções aqui da cafeteria, tem até tortas variadas e sobremesas disponíveis à pronta entrega. Lembrando que o seu pedido pode ser realizado pelo telefone 3701 1432, através da central de atendimento, ou pelo WhatsApp 992-3698-82. A loja 1 fica na Rua Carlos Lopes da Silva, em 1930, no bairro Novo Mundo. E a loja 2, aqui na Rua Goiás, também em 1930, no bairro Santo Agostinho. Ah, e você também pode conferir todas as suas delícias nas redes sociais. É só buscar por Cake Art Franca. E domingo é dia daquele almoço gostoso, sabe onde? No restaurante Rancho JP, que está localizado, em meio à natureza, em patrocínio paulista. Ao meu lado está o Luiz Cláudio, para contar um pouquinho mais desse almoço, que faz tanto sucesso, aqui com o pessoal de Patrocínio Paulista, com o pessoal de Franca e toda a nossa região, não é? É isso aí, bom dia, Pinheiro, seja bem-vindo. Aqui é o restaurante Rancho JP, e você está presente aí, está vendo como está o fogão aí? Está muito bonito, né? Graças a Deus, hoje está bem farto. E esperando por você, né? Que talvez ainda não escolheu um lugar para almoçar. Restaurante Rancho JP, à sua espera. Todos os domingos, sempre a partir de qual horário? Todos os domingos, a partir das 11h30 da manhã, até as 15h30. Bom, voltando aqui, nessas comidas deliciosas, em cima desse fogão à lenha, só o pessoal de casa entender um pouquinho melhor. O que temos hoje aqui? Vamos citar alguns pratos aqui, para deixar realmente o pessoal de casa com água na boca, viu Luiz Cláudio? Beleza, então. Nós temos uma tilapinha frita, dá uma olhada aqui. Vou até pegar aqui para você, uma tilapinha frita. Temos uma famosa banana, tem também polenta, couve. Aqui nós temos a famosa feijoada, olha que delícia a feijoada, rapaz. Essa está bonita. Linguiça assada, alcatra assada, lasanha, feijão, porco na lata. Aquele ali é sucesso, viu Pinheiro? Sucesso, o pessoal gosta muito, porque é feito por nós mesmos aqui, e a gente coloca para servir todos os domingos. Frango, hoje tem berinjela, milho, quiabo, pão de queijo, pastéis, ovo frito. Enfim, uma variedade aí de pratos aí que as pessoas podem saborear. E não podemos esquecer dessa pista de salada, não é? A pista de salada também é bem variada. Aqueles que talvez não comem tanta coisa assim, né? Às vezes alguma coisa mais gorda, a gente tem uma salada, uma pista de frios, né? Muito boa, repleta, que vocês podem conferir aí. Muito boa mesmo. Certo, e na verdade é um preço único, e a pessoa pode comer à vontade? Isso, o valor nosso aqui é R$ 79,90 por pessoa, criança de 0 a 7 não paga nada, de 7 a 12 paga metade, e não cobramos com a vera artística, é um diferencial que a gente tem, não cobramos 10% do garçom, e também não cobramos sobremesa. Então, tudo está incluso para comer à vontade a partir das 11h30 até as 15h30. E um ambiente familiar tranquilo, e as crianças adoram vir para cá também, não é, Luiz Cláudio? É, aqui as famílias gostam muito de vir, Pinheiro, porque assim, além de poder passar uma tarde gostosa com a culinária mineira, essas coisas todas, ele ainda tem a possibilidade de levar as crianças aqui no nosso jardim, pode andar a cavalo, brincar, ter um parquinho, um espaço de areia para os meninos. Então, sim, é para você passar uma tarde de domingo bem agradável. E para beber, Luiz Cláudio? Para beber, nós temos a cerveja, né, Hein, Kistela e original, nós temos uma caipirinha feita pelo Sr. José, que é famoso na Cidade Franca, aquela que vai um picolé dentro, aquele picolé de abacaxi ou de limão, mas pensa na caipirinha. E a famosa cachaçinha, que também não cobra nada, viu? Cachaçinha, é uma pinguinha lá de Salina, Minas Gerais. Que delícia! E a música ao vivo continua por aqui? Todos os domingos a gente tem uma atração, cada domingo é uma atração especial. Hoje nós vamos ter a Lu Dutra, né, cantando aqui, mas todos os domingos a gente tem algo diferente para oferecer para o pessoal. Mas também o restaurante Rancho JP, ele vai postando lá no Instagram, em suas redes sociais, sempre que há atração de cada domingo. Então, acho que quinta ou sexta-feira você já pode entrar lá e saber tudo o que vai acontecer aqui no próximo domingo e vir aqui almoçar, aproveitar esse ambiente gostoso, essa comida boa com a família, com seus filhos, com quem você mais gosta, não é, Luiz? É isso aí, Piero. O Instagram nosso, você entra lá, Restaurante Rancho JP, e você confere, não só, né, as nossas variedades de pratos e comida que a gente tem, toda a nossa programação e também você que, às vezes, passa por aqui, a gente costuma tirar uma fotografia, então dá para a gente estar sempre alinhado e antenado com o que está acontecendo aqui no Restaurante Rancho JP. Certo, e o restaurante funciona, como você aí já sabe, aos domingos, mas durante a semana ou até sexta ou sábado, a casa está aberta para eventos, seja aniversário, casamento, evento corporativo, qualquer tipo, não é? Qualquer tipo de evento, inclusive na última sexta-feira, agora a gente tivemos um evento aqui, foi muito bacana, o Márcio Frias aí fazer uma palestra aqui com umas professoras de uma creche franca, foi muito bacana, legal pra caramba, então esse tipo de evento a gente faz aqui, é corporativo, é casamento, aniversário, a gente fecha só pra você, se você quiser, sendo de segunda até sábado, a gente pode fechar só pra pessoa, se quiser, entendeu? Ou, no domingo, se for até umas 35 pessoas, a gente organiza, reserva a mesa também, para aniversário, batizado, essas coisas. Para esses eventos fechados, Luiz Cláudio, como que funciona o cardápio? Aí, a gente sempre funciona assim, combina o que a pessoa quer, né? Talvez a pessoa quer algo mais sofisticado, ou o padrão, né, do domingo, ou algo menos assim, aí é o combinado, né, na hora, entendeu? Mas dá pra gente organizar o frango, a carne na lata, a lasanha, a feijoada, organiza do jeito que a pessoa quiser. Viram só? Você está programando, então, algum evento especial? O telefone está aqui na tela, é só entrar em contato. Luiz Cláudio, prazer estar aqui com você, mais uma vez, no restaurante Rancho JT, em patrocínio paulista. Ô, Piero, você é parceirão nosso, quem está sempre com a gente e vê, a gente é uma parceria muito boa, muito obrigado pela presença. E, o que você vai fazer agora? Vamos ver. Almoçar, é claro! Obrigado, viu, Piero? E, essa semana, viemos visitar a loja do Magazine Luiz, aqui da Avenida Brasil. Ao meu lado está o meu amigo, o gerente Otaveira, pra convidar você, que está aí, começando o mês de julho, pra aproveitar todas as promoções que a loja sempre oferece, não é? É isso mesmo, Piero, ó, mês de julho, mês de férias, já metade do ano, né, mais da metade do ano. Então, ó, mês de julho, começando com tudo aqui no Magazine Luiz da Avenida Brasil. Pra começar, nessa terça-feira agora, dia 4, a gente já tem um mega sol amanhã de uma cozinha maravilhosa que você vai ver aí na tela, tá? É essa cozinha aí mesmo. Preço sensacional, parcelinha de R$ 99 mensais, ou R$ 1.999 à vista, uma cozinha maravilhosa, completíssima, gente, com balcão, com tudo. É um produto show de bola. Mas não para por aí, tá? A gente tem muito mais novidade, muito mais oferta, né, pras férias aí. Você que gosta aí de manter a forma, né, quem quer ser fitness aí, a gente tem toda a linha de bicicleta, de esteira, de ergométrica, enfim, de tudo, né, tudo pra academia aí, a gente tem também pra te vender. E temos também aí você que quer curtir a férias aí em alto estilo, né, no notebook, num computador novo, num iPhone novo, tá? Nós temos aí toda a linha de telefonia, né, de informática com preço e condição imperdível. Afinal de contas, é isso que o Magazine Luiza faz de melhor, né? A gente tem bons produtos, a gente tem bons planos, e a gente tem bons preços. Então, com certeza que você realiza o melhor negócio, Pinheiro. E não podemos esquecer dos televisores, tá vendo? Com certeza, é, férias também tem tudo a ver com o televisor, né? Afinal de contas, assistir aquele seriado, né, aquele filme, aquela novela, aquele futebol, né, num telão gigante, você encontra aqui no Magazine Luiza da Avenida Brasil, tá? Inclusive, a LG e a Samsung já lançou a linha nova. Então, nós já recebemos aí a linha nova, a linha 2023, né, que você pode estar adquirindo aqui na nossa loja, aqui na Avenida Brasil. Certo, Taveira. Já que falamos de eletrônicos, de televisores, o Magazine Luiza, pensando aí na sustentabilidade, vem com uma campanha muito bacana. Inclusive, podemos falar aqui, o pessoal de casa, não é? Com toda certeza, é isso mesmo. O Magazine Luiza é essa empresa cidadã, né, que preocupa com o meio ambiente, que preocupa com a comunidade. Então, a gente está com uma campanha aí, que é a campanha de coleta do lixo eletrônico, tá? Então, tudo aquilo que não serve para você na tua casa, aquele televisor que está sem utilidade, que está estragado, que está lá entulhando a sua casa, ou então, aquele notebook que não presta mais, aquele celular, aquela coisa, aquele carregador, pilha. Tem um computador antigo também? Aquele CPU? Antigo. Qualquer coisa aí que você tiver, pode trazer que a nossa loja é posto de coleta, até posto de arrecadação, e aqui a gente vai dar, né, o destino ideal, o destino correto para esse lixo eletrônico. Fica a dica aí para vocês. Lembrando que o Magazine Luiza, aqui da Avenida Brasil, ele funciona de segunda a sexta-feira, e também aos sábados, em qual horário, Taveira? De segunda a sexta, das nove às dezoito, ao sábado, das nove às quinze, e, Pinheiro, não podemos deixar de falar também, né, do grande realizador de sonho, né, do Magazine Luiza, que é o Consórcio Luiza, através dele, os seus sonhos ficam muito mais fáceis de serem alcançados, tá? E a gente tem consórcio para tudo, mas é para tudo mesmo, para o que você imaginar, festa de formatura, casamento, quinze anos, aniversário, né, casa, moto, barco, chacra, sítio, fazenda, cirurgia plástica, eletrodoméstico, enfim, máquina de pêsseponto, o que você sonhar é possível através do consórcio, e o consórcio é uma forma super inteligente de você adquirir qualquer coisa, não tem juros, tá? O momento é muito apropriado para você fazer um consórcio. Vem cá, faz uma simulação com os nossos vendedores aqui, que eu tenho certeza que a gente vai achar uma alternativa legal para você realizar o seu sonho o mais rápido possível. E qualquer dúvida, é só vir aqui procurar pelo Taveira e toda a equipe. Obrigado, Taveira. Eu que agradeço, tudo de bom. Magazine Luiza, vem ser feliz, vem. E infelizmente o nosso programa dessa semana chegou ao final, mas antes de me despedir, os nossos recadinhos finais a começar pela Cerveja Spaten e distribuidora Risate Companhia apresenta os 15 anos da feijoada do Pinheiro 2023, que vai acontecer no dia 12 de agosto, véspera do Dia dos Pais, lá no Vila Eventos, a partir das 13 horas e com certeza vamos ter muita espata engelada lá e estamos aguardando a todos e lembrando que agora no dia 11 de julho será inaugurada a loja física exclusiva da feijoada do Pinheiro lá no Franca Shopping. A loja é para a retirada de ingressos, a compra de ingressos e também o pessoal que fez a pré-reserva de convites para retirar o kit, que é a camiseta e o convite. Então, não se esqueça, inaugura agora, dia 11 de julho, a loja exclusiva da feijoada do Pinheiro lá no Franca Shopping, que vai funcionar de segunda a sexta-feira das 14h às 20h30 e aos sábados das 13h às 17h. Então, fiquem ligados, enquanto isso, siga o evento lá no Instagram, está como arroba feijoada do Pinheiro, onde vamos colocando todas as informações e todas as novidades por lá. E você aí que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal oficial no YouTube, basta entrar lá na plataforma do YouTube e digitar Anderson Pinheiro Oficial. Entrando na página, é só se inscrever e não esquecer de ativar o sininho, pois sempre que o nosso programa inédito entrar no ar, você será notificado. Não deixe também de acessar o nosso site social de notícias, o estiloap.com.br, onde você pode conferir notícias diariamente, assistir a todos os nossos programas anteriores e também conferir minha coluna social sempre às quartas-feiras e aos domingos. Então acesse o seu computador tablet ou celular estiloap.com.br. A todos vocês, meu muito obrigado pelo carinho e audiência, fiquem com Deus e até o próximo programa na próxima segunda-feira, a partir das 21h30, aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. e aí e aí e aí Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza Tudo o que você imagina tem no Magalu Via Sol Energia Solar Soluções em geração e economia de energia